Este projeto é a continuidade de todos os projetos anteriores. Nós, desde sempre, logo comecei a fazer oftalmologia, entendi que a imagem era extremamente importante para documentarmos os casos clínicos e logo que tive a oportunidade, comecei não só a fazer fotografia em oftalmologia, mas fundamentalmente a fazer vídeo. Começámos com o VHS, fomos a UMATIC, passámos o Betacam, passámos toda a evolução, chegámos à alta definição e, conseguindo agora, teríamos de chegar necessariamente ao 3D. E, como estivemos sempre na linha da frente e conseguimos ter sempre, penso que as melhores, posso afirmar mesmo, as melhores imagens da oftalmologia, provavelmente do mundo, nós conseguimos, agora decidi, avançar neste projeto 3D exatamente para ir na procura e no encontrar, digamos, das melhores imagens que nos possam ajudar, digamos, a melhorar sempre a nossa técnica. Nós sabemos que a cirurgia é uma forma de arte e a arte ou se tem ou não se tem, ou se sabe ou não se sabe, ou se pratica ou não se pratica. E quando se tem, quando se sabe e quando se pratica, implica refletir muito e refletir bem. E se se pratica uma cirurgia em que, provavelmente, quem a fez, praticamente se o doente ficar bem, tem a percepção que fez tudo bem feito, quando se reveem os filmes dessas cirurgias, que puderam ter grande sucesso, nós vemos que há sempre detalhes que podem ser aperfeiçoados. E eu utilizei sempre as gravações cirúrgicas para, digamos, melhorar a técnica, para rever todos os detalhes com os quais eu, se os alterasse, se os modificasse, podia encontrar melhores soluções para o doente para fazer uma cirurgia, que é aquela cirurgia que eu gosto de fazer, em que, depois de fazer cirurgias altamente complexas, quase não se percebe que o olho foi mexido. E assim, de facto, nós conseguimos melhorar os tempos da cirurgia, como qualquer profissional, sei lá, do bailado, da arte. Eu lembro dos jogadores de basquetebol, como treinavam, sei lá, 8, 10 horas por dia para conseguir fazer os melhores cestos, para que a técnica saia perfeita. Nós, na oftalmologia, como não podemos estar continuamente, ou para os mesmos doentes, digamos, ou não temos doentes, não podemos estar continuamente, todo dia, a operar. Temos que, digamos, rever aquilo que vamos fazendo, porque os casos clínicos são diferentes, porque a complexidade das situações não é a mesma, e, por conseguinte, nós fazemos melhor, revemos as imagens, se há um insucesso, vamos imediatamente rever o filme, para perceber porque é que houve insucesso no caso A, no caso B, e, por conseguinte, eu acho que as imagens são extremamente importantes para documentar, porque nós podemos registar muito bem por escrita, mas uma imagem tem sempre muito mais força, ensina-nos muitíssimo mais. E, agora, com o 3D, tendo uma perspectiva tridimensional, tendo uma perspectiva muito mais próxima da realidade que nós temos na nossa vida, as pessoas têm a felicidade de ter uma visão binocular, de terem estereopsia, nós estamos habituados a viver e a ver entre as dimensões. E, por conseguinte, nós, se na cirurgia tivermos, digamos, podemos lidar com as mesmas técnicas, podemos, digamos, rever, digamos, uma cirurgia muito mais próxima do que ela aconteceu na realidade. Portanto, no bloco? Na própria cirurgia. É extremamente importante, porque eu estou a fazer cirurgia, tenho um ajudante, mas, em determinados momentos, dada a complexidade e, muitas vezes, digamos, a dimensão da própria estrutura, a transparência, nós podemos perder, em determinado momento, digamos, ao apelar uma membrana, podemos não apelar completamente. Se tivermos alguém que está a colaborar connosco, como eu tenho, o engenheiro Robert, que está permanentemente comigo no bloco, está a ver as imagens cirúrgicas, se houver uma falha qualquer, ele também me avisa e diz-me, que não pelou, por exemplo, a membrana na zona A, B ou C. E isso é um auxiliar extremamente importante e é desta equipa em que a cirurgia não se faz com uma pessoa. A cirurgia faz-se com uma equipa altamente treinada, altamente diferenciada, em que todos estão ali para obter um fim comum e o fim comum traduz-se sempre para fazer o melhor para o doente e pelo doente. A formação é extremamente importante, porque se nós explicarmos às pessoas, mostrando-lhe um vídeo cirúrgico 3D total, a pessoa percebe muito melhor exatamente onde se fizeram as incisões, a profundidade dos instrumentos, percebe muito melhor como é, digamos, a realidade da cirurgia. Se nós estivermos a descrever verbalmente, é muito mais difícil, se a pessoa não tiver bem a anatomia. Se estivermos a trabalhar com imagens videoclássicas, 2D, a pessoa não tem, digamos, a noção da profundidade. Aqui, às vezes, até quase que exagera, digamos, a profundidade particularmente, se estivermos a trabalhar com grandes ampliações. Mas, de qualquer maneira, permite, de facto, estamos muito mais próximos da realidade e, por consequência, eu penso que isso vai ser até muito mais motivante para quem inicia a fazer cirurgia, para quem quer perceber a cirurgia, penso que vai ser muito mais motivante. Pelo menos a mim motiva-me neste momento e nós começámos ainda há pouco tempo.